Esses diamantes me deixam com muito frio Por isso eu tomo li, não gosto de bezetacil Ando tão molhado, acho que moro... Quando falarem de moda vão lembrar do grife Tô vivendo em HD, minha vida dava um filme Desfilando atrás da nota em ser Nintendo Swift Vivo e um eterno videoclip Eu tô trocando de flor como troco de roupa Voltei pra acabar com essa porra toda me vi Cansado de estragar a pena, as monstras na festa Ela me viu no palco, cupida, acertou a festa Me achando um videoclip na sua casa Gucci, Jordan, James, Baby, eu sou pop Tô pisando de balanço e agar Minha bag de cash tá lotada Muito dinheiro cai na minha conta De chava no mais um fruto da planta Ó Jordan, eu compro essa semana Faço dinheiro parecendo um banco Saí de matuzinho, não tinha nada Voltei pra minha quebrada com tudo Sempre acreditei nessa parada Fazendo um dinheiro com essa parada Na cena lanço mais uma moda Deixo meus fãs todos viciados Deixo meus fãs todos congelados Ano que vem vou comprar um carro Ainda não tirei minha carteira Cada linha é um soco Bomba, porrada, pipoco Trap, 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 solto, 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 gang Coisa de louco Drinque mais gelo no copo Hoje não volto, só amanhã Sem limite, tudo posso Ela me chama de Don Juan Nego desviste fumando rachixi na blanche com sabor de hortelã Vê que chatista os moleque nos kit fazendo fumaça até com o gudam Drinque mais gelo no copo Hoje não volto, só amanhã Sem limite, tudo posso Vocês queriam, me pediram, vou ter que aguentar GTK de imortal, vou ter que aceitar Voltei pra dizer, vim pra te falar Te vejo lá em cima, onde é meu lugar To a life, to a life, to a life, to a life Suicide, 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 suicide To a life, to a life, to a life, to a life And now we don't fuck Essa mina sempre pede mais Coca por quilo lançou algum pipe Acelerando dentro da Ferrari Com melhor kit, mais tarde tem baile Bantana ou do singa Ela quer sentar na pica Sabe que tem grana em bica Ritme diferencia Beat quer saber onde nós vai Muita grana pros meus manos, boy Minha mãe lá no topo, boy Você não passa de um boy Que tem o sonho de ser igual nós O som desses cara é lixo, nego Tem o dó dos outros rappers, nego Você copiou meu flow, nego Sou sua maior influência, nego Não adianta falar que não Não adianta falar que não Minha sonoridade cê nunca vai ter E no meu sistema compro só na DP, ué Beat com na choppa, depois vendo e fé Quer rolar com o time, mas você não tem sué Eu tô enjoado todas elas no meu pé E no meu sistema compro só na DP, ué Beat com na choppa, depois vendo e fé Quer rolar com o time, mas você não tem sué Eu tô enjoado todas elas no meu pé Eu tô enjoado todas elas no meu pé Vidi essa B no Porn e Ruby Pro Hoje minha Jari vale Ruby De tacar de dólar na jacuzzi Só de Uzi e todo ligo iFood Eles topram de mini use Atravesso o inferno, descarrego de bestiaque Eu não ligo Hello Key Coca, 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 In Pede que eu chamar de V Roupa Black Nose, Ué Branca tipo Hello Key Coca, 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 In Pede que eu chamar de V Roupa Black Nose, Ué Branca tipo Hello Key Curo ressaca com as copas Nike no pé da minha mó Foda essa bitch no mó Drogas injetadas pra moldar A minha mente despedaça pelo ar Remédios implantados pra secar E as vozes já não param de chamar Meus demônios me afogam no copo de mim Inimigos e amigos querem ver meu fim A loucura que consome faz de trampolim Tô botou minha não parece algo tão ruim Pura paranoia percorrendo pelo plazer Lindo dos meus sonhos como um âmbito frontal Não preciso respirar Não preciso acordar Lindo dos meus sonhos como um âmbito frontal Não preciso respirar Não preciso acordar Dentro dessa bolha surge uma copa Pila de uma coranja Tudo que tem na TV Joga no cup 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 Vens, rusha o beat Ela sabe que eu tô chique Mano, não me dá palpite Tipo Travis, eu tô lit Eles ficam ball Mano, tô bebendo Skol Nunca eu nesse anzol Nota alta, não bemol Vens, rusha o beat Ela sabe que eu tô chique Mano, não me dá palpite